O assunto é transporte público, porque um homem foi flagrado quebrando catracas e a porta da bilheteria da estação Paulo da Portela, em Madureira, na zona norte do Rio. Segundo testemunhas, ele estava acompanhado da mulher e teria se irritado depois de tentar atravessar a catraca usando o mesmo cartão. O sistema não permitiu. Um funcionário chegou a orientar que o casal precisaria esperar cerca de três minutos para que o cartão fosse liberado para a segunda passagem. Irritado, o homem quebrou os equipamentos e teria tentado agredir um funcionário. Na fuga, ele entrou num ônibus do BRT, mas foi preso e levado para a delegacia. O flagrante foi registrado neste domingo, 18 de junho.